Tem o lance da ração militar, que isso é legal. Cara, isso aí foi uma coisa que, pra mim, é... Eu nem falei dessa série, mas, pra mim, cara, isso é uma das coisas mais legais que eu já fiz no meu canal. É difícil pra caramba conseguir esses pacotes, tá? Por quê? Porque... Primeiro, não chega no Brasil, e segundo, porque é meio que legal, assim, os caras não podem vender. Ah, tá, é uma coisa... O cara desvia ali e vende na internet, né? Mas, teoricamente, não pode. E tem um problema muito sério com a Receita Federal aqui do Brasil, que a gente não consegue importar nada, assim, que seja de alguma coisa meio que alimentícia, né? Então, acaba ficando restrito o conteúdo aqui. Mas, cara, eu já experimentei tanta coisa de ração diferente, e é legal que quando você come essas rações militares... Eu vi uma da Rússia, né? Da Rússia. E você... Eu já fiz algumas da Rússia. Mas você entra em contato com a cultura, porque, querendo ou não, quando você faz as rações militares, você tenta, até certo ponto, trazer um menu que o cara esteja acostumado no dia a dia dele, que agrade eles. Então, sem... Eu acho que uma das melhores formas de você conhecer novas culturas é justamente pela gastronomia, né? Exatamente. E... Pô, cara, isso foi muito legal, essa série. E eu tô fazendo ainda. Sempre que eu arranjo algum pacote diferente, eu trago no canal. Mas fala aí da diferença, por exemplo, da Rússia pra americana. O que que tinha de... Assim, é muito diferente. Primeiro que a Rússia parece que ela parou, assim, sei lá, nos anos 80, né? Então, primeiro, os alimentos da Rússia vêm tudo em lata de metal mesmo, né? E... Fora o tipo de comida, mas do kit em si que vem, vem lata, vem fogareiro... Nossa, é mais pesado. É mais pesado. E... A americana já vem em uma embalagenzinha, assim, mais térmica. E eles têm uma coisa que é muito legal, cara, que é um pacote que tem um pó químico, que você coloca um pouquinho d'água, e aquilo ali começa a ferver e esquenta a comida... Ah, não, a água literalmente ferve. Chega mais de 100 graus ali e esquenta a comida dentro de um pacotinho de pó químico. E você não precisa fazer fogo pra esquentar a sua comida, né? Que maravilha, velho. E isso, quando você pensa numa... Eu não sou soldado ainda, mas você pensa num combate... É, você não chama atenção... Você não chama atenção com o fogo e é muito mais prático, né? Você não precisa parar pra acender. Você pode abrir de pé mesmo na floresta, colocar ali e continuar andando. E aí vai estar esquentando ali. Caramba. É muito legal. Fora a comida, né? A comida americana é qualidade de comida do mercado. É. A comida russa é comida enlatada. Assim, e tem umas coisas horríveis. Patê de... Eu não gosto, cara. Patê de... Fígado. Nossa, mano. Inclusive, tem um superchat aqui do Davi Gobato. Ele fala, vamos fazer uma vaquinha pra fazer aquele rodízio de ração militar com muito patê de fígado? Não, eu tô fora. O cara quer me ver sofrendo. É. Eu, assim... Você come, né? Eu como, mas eu não sei. Tem algumas coisas que te dão uma... Uma reação... E a minha reação quando eu como patê de fígado é meio que dar ânsia de vômito, assim. É, eu tô ligado, tô ligado. Pra mim também. Eu era obrigado quando era criança. A comer fígado? Fígado, né. Eu não sou chegado, não. Eu também não. Aliás, eu tava... Uma vez eu tava em Paris, ali na França. Eu trabalhava na eminoradora. Eu ia muito pra França lá, né? E tinha um refeitório lá. Bonitão, refeitório, tudo mais assim, né? Aí eu fui... No primeiro dia que eu cheguei lá. Primeira vez que eu fui lá, né? Eu tava com... Acompanhado de... Tinha um gerente lá da França. E uma gerente lá também, né? A gente tava junto. Eles foram me mostrar o refeitório lá. E, cara, é muito bonito o refeitório. Comida à vontade. Batata frita, sei lá o quê. Refeitório de fábrica não é assim geralmente, né? E aí eu vi ali um bife bonito, empanado, assim. Uma milanesa bonita. E não tava ninguém pegando. Falei, os caras aqui são light, né? São frescos. Os caras não comem a milanesa ali. Eu falei, pô, vai ser isso aqui mesmo. Meti a milanesa ali. E os caras meio que olharam, assim, né? Botei umas batatas fritas e fui pra mesa. Aí eu comi, assim. Botei o primeiro pedaço era fígado. O cara empanado. Isso é maldade. O cara botar... Maldade pra caramba. Empanar um fígado é sacanagem. É sacanagem. É sacanagem. Como você conseguiu essas ações? O caminho que você fez da Rússia, por exemplo? Eu encontrei muita coisa no eBay, tá? E quando eu comecei a comprar no eBay, eu fui no contato do cara que tava vendendo. Aí esse cara é um polonês, que ele tem contatos lá na Europa. E esse cara começou a arranjar pra mim as rações diferentes. Então ele me arranjou ração da Lituânia, ração do Cazaquistão, ração da Noruega, Finlândia, Letônia, Estônia, de muitos lugares diferentes. E tudo direto com esse cara. E era engraçado que eu conversava com ele, eu tenho ele no Matos até, a gente até troca ideia de vez em quando. E pra chegar um pacote aqui, ele tinha que me mandar cinco. Parava onde? Na Receita, lá em Curitiba. E assim, tem... É meio que na sorte, algum pode passar ou não. A maior parte fica retida. Mas um passava. E é caro pra caramba isso. Caro quanto? A cada pacote é uns 400 dólares. Caralho, velho. Eu já perdi muito dinheiro fazendo esse conteúdo, mas é um conteúdo que eu gosto. Assim, de... E dá views também? Costuma dar views boas, mas não se paga. Ah, entendi. Ele não se paga. E no vídeo de hoje a gente vai experimentar aqui a ração militar, a ração operacional, a Lituânia. É, galera, vocês não escutaram errado, não. Lituânia. Eu vou abrir aqui por cima. Aqui nós temos... O que é isso aqui? Parece que é chocolate. Já tô gostando, hein? Olha só, cara. Vem tudo muito organizadinho. Aqui tem uma colher. Eu acho que isso aqui é combustível, que é tipo álcool em gel, né? Aqui nós temos os palitos de fósforos. E isso aqui parece ser um suco. Mas eu vou abrir uma por uma pra vocês verem melhor depois. Eu não sei o que é isso aqui, mas parece ser umas balinhas. Não sei. Vamos experimentar. Aqui nós temos nossos biscoitos, bolachas de praxe, né? Felizmente, dessa vez aqui, a gente vai conseguir esquentar a nossa comida. porque o Exército Lituânio manda o fogareiro junto. E eu acho que isso daqui é nosso prato principal. Ele não é pra 24 horas. Ah, pessoal, será que... Olha, galera! Que da hora! O kit da Lituânia, ele tem esse negócio aqui, esse recurso, pra esquentar quimicamente a nossa refeição. Então vamos começar a provar a nossa ração militar do Exército Lituânio. Vamos ver se a gente consegue traduzir alguma coisa aqui. Olha lá! É carne com molho. Tudo que a gente tem que fazer pra começar o nosso preparo aqui é cortar a parte de cima. Assim. É só colocar o nosso prato principal aqui dentro dessa forma. Tem que chegar até o fundo aqui, ó. É colocar mais ou menos meio copo d'água aqui dentro da embalagem que a gente colocou aqui a nossa comida. Dessa forma. E aí, depois disso, a gente fecha e apoia em uma superfície de uma forma que ele fique inclinado aqui e a água fique em contato com aquele aquecedorzinho ali. Deixa eu ver se já tá esquentando aqui. Ah, já tá, hein? Já começou a esquentar aqui. Olha só! Vocês estão vendo? A água já tá fervendo aqui, cara. Olha isso aí no vapor. Olha que legal! Já tá muito quente isso aqui. E vamos começar aqui vendo o que tem aqui dentro. Ah, olha só! A parte de trás da embalagem era transparente. Aqui a gente tem algumas castanhas, alguma coisa do tipo. Acho que são amêndoas. Vamos experimentar. Bem gostosos. Mas comer amêndoas assim deixa a boca muito seca. Então, eu já vi que aqui tem o que parece ser... Olha só, cara. Uma colher. Olha só! O que parece ser tipo um suco tangue de limão. E eu vou preparar isso aqui, mas antes... E vamos experimentar esse belo suco de limão que na verdade é mais tipo um Gatorade, né? E além disso tudo, pessoal, eles também mandaram aqui esses lencinhos umedecidos. Olha só! Hum! Inclusive tem o sabor de limão. Por um instante, galera, eu achei que era um suco isso. Não tinha lido direito. Parecia muito um suco, cara. Vlad, só anta. Foi mal, galera. Não li. O que mais temos aqui? Café instantâneo. Açúcar. Ah, agora sim, galera. Isso daqui é o suco. Suco, como vocês podem ver aqui, de laranja. E vamos experimentar. Então eu estou aqui com o nosso copo. E vamos colocar aqui. Então eu vou mexer aqui. Misturar bem o suco. Isso aqui parece que está bem gostoso, não é, Plínio? Vamos experimentar. Hum, muito bom o suco, cara. É bem um tangue mesmo, na real. Bem gostoso. O nosso chocolate, que eu vou deixar por último. E também isso aqui, que eu não faço a menor ideia do que é. Vamos abrir para eu descobrir. Ah, parece que é uma geleia. Olha só. Não. Não sei se é geleia ou mel. Vou experimentar aqui, comendo junto com um desses biscoitos bolachas aqui. Eu acho que é mel. Parece que está gostoso isso aqui, hein? Olha a cara. Cara, isso daqui é uma pedra. É um tijolo. Mas pessoal, como eu disse, isso aqui realmente é mel. E eu vou acabar de experimentar aqui, vou comer mais um pouquinho. Isso aqui está muito bom, cara. E já deve ter dado tempo de ficar pronto aqui o nosso prato principal. Cara, isso aqui está bem, bem quente. Vocês estão vendo que tem uma outra marcaçãozinha aqui? Tudo que eu tenho que fazer é rasgar aqui, tirar a nossa refeição. Eu vou dar uma mexidinha aqui assim, para soltar bem já. Está bem quente. Ainda bem que eu estou de luva. E aí, usando essa faquinha, eu vou abrir aqui por cima e servir a nossa deliciosa refeição de carne com molho aqui nesse prato. Hum, está cheiroso, cara. Está cheiroso e parece que está bem quente. E olha só pessoal, o aspecto até que não é tão ruim. Na verdade, isso é até que bonito. Está bem cheiroso essa comida. Eu não sei o que é, mas parece que são meio que uns macarrãozinhos. Galera, está muito gostoso isso aqui. Está bem quente, dá para comer na boa. Olha cara, eu acho que o soldado da Lituânia não passa perto, hein? Depois disso tudo, ele pega aqui a sua barrinha de chocolate, abre ela. Olha, são duas barrinhas na verdade. Está meio derretido até. Vamos experimentar. Hum, é um chocolate meio amargo. Eu preferia que fosse o leite. Mas está gostoso, hein? É galera, mas eu acho que é isso aí. A vida do soldado da Lituânia parece que está boa, hein? Pelo menos em relação aqui à comida militar deles. Porque isso aqui é gostoso. É.